Olá, uma pergunta aqui assim como quem não quer nada, vocês já viram que foi lançado o nosso podcast que já temos o nosso primeiro episódio? Se não, o que você está fazendo? Vá agora na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Deezer, Apple, Amazon, qualquer outra, que vai estar lá o podcast, é só ouvir. Se vocês puderem também ajudar, segue o podcast e dá uma avaliação ali, de preferência de estrela 5. Se vocês também quiserem assim como quem não quer nada, engajar como vocês nunca engajaram na vida de vocês nesse vídeo, pode aproveitar assim, fica à vontade, porque a chance do vídeo de hoje ser monetizado é praticamente nula. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. Em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe o evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmianoitestories.gmail.com Porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio ou depois da minha noite. Mas eu já estou falando demais, então chega a jogar e falar e vamos para o caso de hoje. O distrito de Rost fica localizado na parte oeste da cidade de Frankfurt, na Alemanha, e é um dos 16 distritos que compõem a cidade. Em seus arredores, existe um túnel conhecido pelos locais como o Túnel Linderbach. Basicamente, é uma passagem de aproximadamente 128 metros que fica sob um viaduto de trem. Em seu interior, existe uma pequena passarela de concreto que fica bem próximo ao leito do rio e dá para ver o fim do túnel. Só que assim, o local é super escuro, mesmo durante o dia, sem nenhum tipo de iluminação e um tanto quanto assustador. E para dar mais um efeito, apesar de estar aberto no momento em que aconteceu o caso de hoje, ele era utilizado apenas pelos jovens da área como uma forma de atalho até chegarem na escola e em outros pontos da cidade. Não é à toa que, com o passar do tempo, esse túnel ficou meio que conhecido por ser um local mal assombrado, apenas como uma forma de afastar as crianças mais novas. E por conta disso, obviamente, muitas pararam de frequentar o local 100%. Ninguém quer ser perseguido por um fantasma, um demônio, ou sabe sei lá o quê. Mas muitas das crianças, ou a grande maioria, continuava usando porque tinha ali um atalho, então por que não utilizá-lo? Isso até que durou vários e vários anos, até 1998, quando ele foi permanentemente fechado, após o assassinato de uma criança chamada Tristan. Tristan Brubach nasceu no dia 3 de outubro de 1984, em Frankfurt, e cresceu nos bairros de Host e Uterlinderbach. E ele era filho de Iris e Bernd Brubach. Ele frequentou a escola primária Walter Koch até a 5ª série, e depois passou a frequentar uma outra escola que ficava no distrito vizinho de Sydneyland. Mas o primeiro trauma do pequeno Tristan aconteceu muito cedo. Infelizmente, a sua mãe sofria muito com vício em substâncias ilícitas, e então, quando o Tristan tinha apenas 10 anos de idade, ela tirou a própria vida. Com isso, o seu pai, Bernd, teve que começar a lidar ali, né, a cuidar e a sustentar a família sozinho. E pra isso, né, pra ajudá-lo pra conseguir um pouco mais de dinheiro, ele começou a trabalhar na estação principal de Frankfurt, e pra ajudar, a avó de Tristan passou a morar com eles. Como seu pai trabalhava muito, acho que ele acordava, tipo, umas 4 horas ou antes da manhã pra sair de casa, e ele chegava só lá pro fim da tarde. Obviamente, ele chegava muito cansado, exausto, e nisso, a pessoa que ficava ali responsável por ficar de olho em Tristan e cuidar da casa, era a avó. E isso fez com que Tristan meio que tivesse que aprender, na marra, na força, a ser mais independente do que outras crianças da sua idade. Ele passava boa parte do tempo com o seu coelho chamado Hopelfrid, que eu achei, assim, um nome bem peculiar, né, um nome grande, assim, pra um coelho, né, gente? Mas, enfim. E ele também adorava jogar videogame e jogar futebol, o que eu superentendo, porque eu também amava jogar videogame quando eu era criança, principalmente se fosse de luta ou de corrida, aí, meu Deus do céu, eu ia à loucura, só que boa eu não era, né, mas o importante é se divertir, graças a Deus. Ai, ai, bons tempos. Em casa, ele era visto mais como uma criança muito mal-humorada, meio rebelde, mas ele tinha um coração muito bom. Ele era completamente apaixonado por animais, e sempre que via algum na rua, ele começava a puxar assunto com o dono pra que pudesse brincar com ele, e tudo que ele queria era ter um grupo de amigos. Porém, ao contrário disso, ele tinha muita dificuldade de conseguir se enturmar com as crianças da sua idade, então, pra se enturmar com jovens mais velhos, ele começou a fumar cigarro muito cedo, tipo, muito cedo mesmo, entre os seus 11 e 13 anos de idade. E isso porque fumar, naquela época, era considerado, assim, super descolado, super bacana, super divertido, mas o plano de Tristan não deu muito certo. Na verdade, ele passou a ser utilizado como um saco de pancadas pra esse grupo de babacas, e o bullying só ia aumentando cada vez mais. Eles zoavam absolutamente tudo. Até mesmo o fato de Tristan ter uma personalidade ali mais quieta, mais na dele, era motivo de chacota. E eu acho que esse tipo de personalidade fez com que ele se tornasse um alvo fácil, porque eles sabiam que ele não revidaria, e ele não iria contar pra ninguém. E apesar de muitos o considerarem como um menino que vivia na rua, e que era super confiante, por dentro ele não era. Ele ainda sofria muito com a perda precoce de sua mãe, ele era ingênuo, e até mesmo facilmente manipulável. De acordo com a sua própria família, apesar de ele ter toda essa liberdade de sair de casa a hora que quisesse, não ter toque de recolher, ele não ficava muito tempo fora de casa, ele preferia estar lá, brincando com o coelho, do que sair pra sofrer na mão de outras crianças. E então, tudo mudou. No dia 26 de março de 1998, o seu dia começou normalmente como sempre começava, ele acordou nas 8 horas da manhã. Só que ao invés de começar rapidamente a se arrumar pra escola, como ele sempre fazia, ele decidiu ligar pro pai, que já tinha saído de casa, já estava no trabalho desde as 4 e meia da manhã, e perguntou a ele se ele poderia faltar a aula pra poder ir no médico, porque ele tinha machucado as costas, e estava doendo. Só que achando que o filho estava criando ali uma desculpa apenas pra faltar a aula, ele disse que não, que era pra ele ir pra escola sim, e que mais tarde eles conversavam melhor sobre esse machucado nas costas que ele tinha. Então, sem ter opção, ele começou a se arrumar e saiu de casa, e ao chegar na escola, pediu permissão para sair mais cedo, às 1 e meia da tarde, dizendo que precisava passar no médico por conta da dor que ele estava sentindo. E quando perguntado por que ele estava machucado, Tristan disse ao professor que ele tinha caído da árvore, só que mais tarde, um de seus colegas disse que eles tinham brincado no dia anterior de briga de pedras. Que sim, é exatamente isso aí, briga de pedras, são várias crianças pegando a pedra, jogando uma nas outras, porque eu não sei, não faz sentido, né, uma brincadeira de criança que realmente... Por quê? Na verdade, parando agora pra pensar, tipo, literalmente agora, isso não tinha passado na minha cabeça antes. Será que era realmente um amigo de Tristan, ou será que era um daqueles que costumavam usar ele como saco de pancadas? O que, sinceramente, faria muito mais sentido do que crianças decidirem jogar pedras umas nas outras. Mas tudo é possível, né? Logo após chegar na escola, Tristan e o seu melhor amigo, chamado Boris, ficaram um tempo do lado de fora fumando, antes de decidirem entrar. Pelas próximas horas, tudo estava normal, e quando deu seu horário, Tristan foi liberado e foi embora. Onde seus colegas, chegou a vê-lo entrando em um ônibus, onde ele se sentou na última fileira de cadeiras, e foi em direção à estação de trem de Rocht. Cerca de 16 minutos depois, ele foi visto pelas câmaras de segurança dentro de uma loja na estação, e tem até um homem perto dele, mas com uma imagem que está simplesmente terrível, é impossível saber se eles estavam juntos, se tinham conversado, ou até mesmo criar um retrato falado desse homem. Mais tarde, entre duas e duas e meia da tarde, o seu amigo, Boris, que era o mesmo que tinha fumado com ele na escola, ouviu sentado dentro de um ônibus, e entre duas e quinze e duas e vinte e cinco, ele foi visto sozinho em um banco na estação de Rocht, quase como se ele estivesse esperando por alguém. Por volta das três e vinte, uma mulher ouviu sentado em um banco no parque Bruno Ash, que fica bem perto da estação de trem, e como eu falei mais cedo, Tristan era completamente apaixonado por animais, então, obviamente, quando ele viu que a mulher estava passeando com o seu cachorro, ele começou a conversar com ela, e brincou com o cachorro, antes de ela ir embora. Mais tarde, ela chegou a dizer que ele parecia ser um jovem muito charmoso e amigável, e também disse que quando estava indo embora, ela chegou a olhar para trás, e viu que agora tinham dois homens mais velhos, que pareciam ser estrangeiros, sentados no mesmo banco, junto com Tristan. Agora, se esses homens o conheciam, ou se eram apenas dois homens, que tinham sentado ali no mesmo banco que ele, não sabemos. O que sabemos é que essa foi a última vez que Tristan Brubach foi visto vivo. Acredita-se que entre as três e vinte e as três e meia, ele saiu do parque e foi em direção à entrada sul do túnel Linderbach, que fica a uma distância de apenas cem metros, que daí mais ou menos uma caminhada de cerca de cinco minutos. E foi exatamente lá, onde Tristan perdeu a sua vida, da forma mais brutal e violenta possível. Menos de duas horas após ele ser visto pela última vez, um grupo de crianças foi para o túnel para usar como atalho, como elas sempre faziam, e foi nesse momento que elas se depararam com aquela cena terrível. E imediatamente elas entraram em completo e absoluto pânico, e saíram correndo de volta para a creche de onde elas tinham vindo, e começaram a desesperadamente contar para os professores o que elas tinham visto. Logo no início, os adultos não acreditaram muito bem, ou eles não queriam acreditar que aquele tipo de coisa poderia estar acontecendo, principalmente com a criança e naquela parte da cidade. E como a forma de acalmá-los, alguns professores voltaram até o túnel com as crianças, esperando que aquilo não se passasse de uma imaginação super fértil, mas eles se depararam com a realidade chocante. Então, por volta das 5 horas e 8 minutos da tarde daquele mesmo dia, a polícia recebeu uma ligação de um dos professores, relatando que o corpo de um jovem havia sido encontrado dentro do túnel. Só para vocês terem noção do que eu vou relatar a seguir, a polícia chegou a dizer que aquela cena do crime tinha sido uma das piores que eles já tinham visto na história de Frankfurt. E isso diz muito. O corpo do jovem estava tão machucado, tão ferido e tão desfigurado que era impossível fazer uma identificação visual naquele momento, mas por sorte eles encontraram uma etiqueta com o nome Tristan Brubach. E naquela época, ele tinha apenas 13 anos de idade. Após analisarem a cena do crime, os investigadores conseguiram determinar que ele tinha sido espancado e estrangulado do lado de fora do túnel, e que durante o ataque, onde seus sapatos acabou caindo. Depois que ele ficou inconsciente, ele foi puxado para perto do rio, onde a sua garganta foi cortada de orelha a orelha, e ele foi deixado ali por alguns minutos para que o seu sangue escorresse. Em seguida, mesmo após tudo isso, o seu assassino continuou golpeando com a faca. Mas infelizmente, teve mais. O assassino arrastou o corpo sem vida de Tristan e começou a mutilá-lo, onde ele tirou parte da pele e até mesmo do tecido muscular de suas nádegas e de suas coxas. E até removeu seus testículos de uma forma um tanto quanto profissional. Só que ao invés de sair dali o mais rápido possível, o assassino ainda posicionou o corpo na passarela de concreto, puxando a jaqueta de Tristan sobre a sua cabeça para que o seu rosto ficasse coberto. E ele também subiu a sua calça de volta, que tinha sido puxada para baixo durante todo aquele horror após a sua morte. E, por fim, colocou seus sapatos em cima do quadril e das coxas de Tristan para esconder os seus ferimentos mais graves. Em relação às partes mutiladas, elas nunca foram encontradas, então acredita-se que o assassino levou elas consigo para fazer alguma coisa ainda mais bizarra do que tudo isso que eu acabei de relatar para vocês. E a mochila de Tristan só foi encontrada no ano seguinte. Quando a notícia do assassinato chegou ao público, três adolescentes foram até a delegacia de polícia e relataram uma coisa que eles tinham visto. De acordo com eles, por volta das três e meia da tarde, eles foram em direção ao túnel para conseguirem pegar o atalho até a estação de trem, mas quando eles estavam entrando, eles conseguiram ver uma silhueta curvada de um homem e achando aquilo muito esquisito, eles decidiram ir pelo caminho mais longo. E acredita-se que eles chegaram a ver o assassino de Tristan no ato e, sinceramente, ainda bem que eles não perceberam o que eles estavam vendo naquele momento, porque acredito que, se eles tivessem percebido, o trauma seria dez vezes pior. No fim, eles também conseguiram fornecer uma descrição desse homem misterioso e, com base nisso, foi criado um retrato falado do suspeito. O homem tinha longos cabelos loiros e desgrenhados, que estavam em uma espécie de rabo de cavalo, ele tinha olhos claros, provavelmente azuis, uma pele super clara, ele também era bem magro e media cerca de 1,75m de altura, além de estar usando um boné de beisebol. E graças a esse depoimento, foi possível criar ali mais ou menos uma linha do tempo e determinar mais ou menos o horário em que Tristan havia sido assassinado. E isso teria acontecido por volta ali das 3h30 da tarde, ou seja, pouquíssimos minutos após ele ser visto pela última vez pela mulher no parque. Mais tarde, uma outra jovem que morava na região também descreveu ter visto um homem com características muito semelhantes. Ela chegou a dizer que o viu saindo da área do túnel pouco tempo após o crime. Ela conseguiu acrescentar que ele parecia estar muito sujo, como se ele não tomasse banho há alguns dias, e também que ele tinha ou um lábio leporino ou uma cicatriz bem grande na região dos lábios. E agora, com essas características e esses avistamentos, a polícia conseguiu criar um perfil criminal do suspeito. E eu vou falar de novo, é porque eu amo nessa parte, eu acho o criminal profiling a coisa mais surreal e perfeita que existe. De acordo com esse perfil, o homem teria ali entre os seus 25 e 35 anos de idade, ele não tinha amigos próximos, o que podia indicar um comportamento mais antissocial, e com certeza ele tinha tendências pedófilas, ou nutriam atração doentia, ou até mesmo ressentimento por crianças. E é muito provável que ele já conhecia Tristan antes do dia do seu assassinato, e que eles até mesmo poderiam ser próximos ou conhecidos. Eu não preciso nem dizer pra vocês, né, que esse caso chocou muito a nação, todo mundo da Alemanha ficou petrificado, ninguém conseguia entender por que uma criança de apenas 13 anos de idade foi assassinada de forma tão brutal, e mais, tinha um assassino à solta, e ninguém sabia se ele iria procurar a próxima vítima, ou se era apenas aquele caso. Eu não consigo nem imaginar a dor que o seu pai, Brian Brubeck, sofreu após saber tudo o que o seu filho tinha passado nos últimos minutos de sua vida, e até mesmo depois. Lembrando que a sua esposa tinha tirado a sua própria vida apenas 3 anos antes, então ele não tinha nem terminado ali de passar por esse processo de luto, e lá estava ele, tendo que passar por outro. Enquanto ele fazia os preparativos para o funeral do filho, a investigação estava a todo vapor. De volta na cena do crime, a polícia conseguiu encontrar uma impressão digital ensanguentada que provavelmente pertenceu ao assassino, que estava no livro escolar de Tristan, e essa era a principal evidência que eles tinham até aquele momento. Em abril, o funeral foi realizado, e Tristan foi enterrado em um cemitério local embaixo de uma árvore, e os investigadores estavam ali tentando imaginar todas as possibilidades, as teorias, quem era o culpado e qual era a sua motivação. E no dia 7 de abril, eles foram surpreendidos com a ligação que aparentemente havia sido feita pelo próprio assassino. Nesse dia, um homem misterioso ligou para a delegacia de polícia de Frankfurt através de um telefone público na estação de trem de Host, e nessa ligação, ele confessava ter assassinado Tristan. Eu vou deixar a ligação aí, obviamente, com a legenda em português para vocês, considerando que está em alemão, para vocês terem aí uma noção de como foi essa conversa e assim foi um pouco esquisita. Fiquem aí com ela. Fiquem aí com ela. Amei o fim, né, onde ele falou apenas prendam-me e desligou, como se ele estivesse até desafiando a polícia a encontrá-lo. Agora, se realmente era o assassino, não sabemos. Não fazemos a menor ideia. E, obviamente, assim que a ligação foi encerrada, a polícia correu o mais rápido possível para a estação de trem, só que quando chegaram lá, obviamente o homem já estava bem longe. Não sabemos se a polícia conseguiu encontrar alguma evidência, como, por exemplo, impressões digitais ou até mesmo imagens nas câmaras de segurança, mas eu acredito que não. E mais tarde, as pessoas começaram a fofocar, a criar ali um burburinho de que elas acreditavam que esse homem havia feito essa ligação para despistar a polícia, o que faz muito sentido. Talvez tenha até sido, sim, o assassino real que fez a ligação, só que ele deu ali uma descrição bem diferente da característica que havia sido utilizada para fazer o retrato falado do suspeito, visto que ele falou que ele tinha cabelos escuros, e nós sabemos que o suspeito tinha cabelos loiros. E querendo ou não, né, amigo, já cria aí uma certa dúvida e uma certa confusão na nossa mente. Nesse caso, a polícia estava fazendo tudo o que eles conseguiam, eles estavam cavucando até o último fim, né, a procura ali do pote de ouro, mas realmente estava complicado. No total, mais de 10 mil homens forneceram as suas impressões digitais para que fossem comparadas com aquelas que foram encontradas, aquela, no caso, foi uma só, que foi encontrada no livro escolar de Tristan, e esses homens estavam ali entre seus 15 e 45 anos de idade. Só que a gente sabe que existe aquela porcentagem de pessoas que não querem ajudar, não estão nem um pouco interessados, e dificilmente o assassino chegaria lá e falaria, ô, toma aqui minha digital para vocês me encontrarem e me prenderem imediatamente. Pelo menos ele não vai fazer isso de forma voluntária. Seria bom? Seria. Mas, né, ninguém faz isso. Além disso, foram coletadas mais de 24 mil declarações e depoimentos de testemunhas, e aquele retrato falado lá, que tinha sido criado com base nas características fornecidas pelos adolescentes, foi enviado para mais de 80 prisões e instituições em toda a Alemanha. Mas, mesmo assim, com todo esse esforço, todo esse suor e toda essa esperança, encontrar uma evidência concreta estava quase que impossível. Até em relação ao suposto lábio leporino dos suspeitos, os investigadores foram atrás. Eles entraram em contato com os centros médicos da região na esperança de que algum deles tivesse pelo menos um registro de um homem com essa característica ou com uma cicatriz grande na mesma região, mas nada foi encontrado. Quando parecia que eles estavam chegando a algum lugar, pá! Eles se batiam de frente com a parede de concreto reforçado de um beico sem saída. Tudo que foi encontrado, todas as evidências, tudo que eles tinham foi documentado, foi guardado lá na parte de evidências pra que, quem sabe, no futuro, esse caso finalmente tivesse uma solução. E como tudo isso, todo esse caso aconteceu lá em 1998 quando os testes de DNA estavam engatinhando pra crescerem e evoluírem no que eles são hoje em dia. As evidências não puderam ser analisadas naquela época. mas que dá um gostinho muito bom de saber que tudo isso foi feito da melhor forma possível dá demais. A gente bem sabe que na grande maioria dos casos, principalmente esses casos mais antigos, as evidências, elas não são armazenadas da melhor forma possível com todo esse cuidado e é muito bom saber que nesse caso tão triste isso foi feito da melhor forma possível. Mas enfim, né? Senão vou ficar aqui emocionada, então vamos continuar. Entre essas evidências tinha ali a impressão digital ensanguentada que tinha sido encontrada no livro escolar de Tristan e outras coisas que não foram divulgadas para o público mas que foram enviadas para a Polícia Criminal Federal da Alemanha, para a Interpol e para a Unidade de Análise Comportamental do FBI. Mas eles continuaram sem nenhum tipo de resposta para esse mistério. E em 1999, a mochila de Tristan finalmente foi encontrada. Ela foi encontrada em março em uma floresta a cerca de 25 quilômetros de distância da cena do crime e dentro dela foi encontrado um roteiro da Alemanha impresso em tcheco. Só que isso era bem estranho considerando o fato de que Tristan não falava tcheco e muito menos entendia. Então, claramente, esse item não era dele e possivelmente era do seu assassino. Assim que essa informação foi para o público, uma outra testemunha entrou em contato com a polícia e ela disse que na época do crime ela estava naquela região onde a mochila foi encontrada quando ela se deparou com um homem um tanto quanto esquisito e suspeito que parecia mentalmente instável. Parece que quando ele a viu ele começou a falar com ela coisas bem aleatórias como, por exemplo, ele disse que participava da legião estrangeira francesa que eu pesquisei é tipo uma parte ali dentro do serviço militar francês. Ele também disse que ele tinha perdido um rebanho de ovelhas então tá e disse que ele tinha acabado de vir da República Tcheca. Lembram do roteiro da Alemanha escrito em tcheco? Então todo esse relato obviamente acendeu ali uma chama de alegria nos investigadores porque eles não tinham nada e isso era alguma coisa. Agora parecia que as coisas estavam começando a andar e não estavam mais estagnadas como estavam há um certo tempo. Mas essa sensação não ia durar por muito tempo existe bem acreditado tudo que é bom dura pouco. Quando os investigadores entraram em contato com as autoridades francesas eles descobriram que esse homem já havia sido identificado e que ele tinha um álibi assim super hiper mega concreto super sólido realmente mais sólido que isso não tem como ficar considerando que tinha toda uma documentação do serviço militar francês e também uma documentação hospitalar. Com um álibi desse não tem realmente com o que com o que lutar né gente? É mega forte realmente Sabe aquele tipo de coisa que acontece e a gente fica extremamente com raiva enfurecido? Então em outubro de 1999 a avó de Tristan decidiu dar uma visitinha no seu túmulo pra homenagear o neto conversar um pouquinho com ele mas ao chegar lá ela se deparou com uma das maiores faltas de respeito que existe nesse mundo todo o local havia sido vandalizado A pessoa ou as pessoas responsáveis por isso foram até o local tiraram as flores que estavam na sepultura e então esticou um pedaço de lona e foi cavando e jogando toda a terra em cima dela foram cavados cerca de 1,2 metros de profundidade o que não era o suficiente para chegar até o caixão e por conta disso acredita-se que a pessoa responsável tenha sido surpreendida por alguma coisa e decidiu fugir do local antes que fosse descoberto algumas pessoas acreditam que foi o próprio assassino de Tristan que decidiu desenterrar o seu corpo para que ele pudesse fazer sabe-se lá o que mas outras pessoas acreditam que eram apenas jovens que não tem nada para fazer melhor de sua vida não que o assassino estivesse claro e que o único intuito era causar mais dor e mais sofrimento na família e isso é uma coisa que eu nunca vou entender toda vez que algo assim acontece em algum caso eu fico indignada eu simplesmente não consigo entender sabe e como todo caso não solucionado o caso de Tristan Brubach tem muitas e muitas e muitas teorias a mais popular entre os moradores locais de Frankfurt era que Tristan havia se envolvido em algum tipo de tráfico de drogas e ela foi criada pelo fato de que ele tinha uma reputação de ser muito independente que vivia andando por aí sozinho e sem supervisão e que no meio de tudo isso aí ele foi se metendo com a galera da pesada a galera do mal que seriam os jovens mais velhos que estavam ali vendendo né coisas ilegais porém não existe nenhuma evidência que comprove essa teoria ou a fortaleça como eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo apesar de Tristan ser sim realmente muito independente ter toda a liberdade do mundo pra fazer o que ele quisesse ele era quieto ele era na dele ele era mais ingênuo sabe tipo não não tinha muita maldade nele e ele preferia passar o seu tempo dentro de casa brincando com seu coelho jogando videogame ou fazendo outra coisa lá dentro do que sair e saber que se ele visse algum dos adolescentes ou das crianças que enchiam seu saco eles iriam pegar no seu pé e ele não era o tipo de pessoa que procurava confusão na verdade ele fugia disso e com o passar dos anos essa teoria deu uma certa evoluída ao invés de achar que ele estava andando com as pessoas erradas as pessoas começaram a achar que ele poderia ter visto alguma coisa que não deveria e então as pessoas meio que decidiram se vingar dele ou tentar silenciá-lo de alguma forma só que os investigadores não acreditam nessa teoria e nem eu acho que esse caso ele é muito mais além não parece ser esse tipo de crime e parece que envolve uma pessoa muito mais doentia que seria capaz de fazer tudo que ele fez com o corpo de uma criança e isso nos leva a nossa próxima teoria que na verdade foi criada pela galera da internet os investigadores ali que gira em torno de Tristan ter sido potencialmente abusado sexualmente e ou envolvido na prostituição isso faz com que a gente volte para as dores nas costas que ele estava sofrendo que tinha sido o motivo pelo qual ele saiu da escola mais cedo já que ele queria ir ao médico pelo menos é isso que ele disse né não temos como ter certeza mas enfim o que acontece muitas pessoas chegaram a dizer que dores nas costas é um sinal de que a criança passou ou está passando por algum tipo de trauma sexual só que a gente também precisa levar em conta que ele estava ali na fase da puberdade crescendo aquela coisa toda e também que ele era uma criança muito ativa ele sempre estava andando por aí ele jogava bastante futebol e claro a gente não pode esquecer do fato de que teve a tal briga de pedra então é bem provável que a dona as costas realmente fosse por conta dessa briga de pedra mesmo que tivesse sido um jogo entre muitas aspas onde ele jogou ali com seus amigos ou mais uma forma de ser usado como saco de pancadas pelos babacas querendo ou não esse caso tinha muitos humores muita fofoca muito disse me disse mas tinha pouca evidência e por conta disso um tempo depois ele acabou esfriando e eventualmente o caso foi arquivado alguns anos depois uma certa mulher começou a jogar assim umas pistas para a polícia dizendo que ela acreditava que o homem que tinha morado na Alemanha na época do assassinato poderia ser o assassino de Tristan só que adivinha não ela nunca nem achou que esse homem estivesse envolvido ela apenas estava tentando se vingar do seu ex-namorado acusando ele de assassinato além de estar fazendo com que a polícia perdesse meses de investigação porque eles realmente assim ficaram de olho no cara seguiram o cara investigaram ele a fundo para apenas ser uma vingancia gente pelo amor de Deus né tudo tem limite tudo tem limite ela até foi mutada mas eu duvido que ela tenha aprendido alguma lição com isso em outro momento alguns jornalistas começaram a acreditar que o caso de Tristan estivesse ligado a outros dois casos que tinham acontecido na Alemanha relativamente ali perto do local onde ele havia sido encontrado a primeira delas era uma menina de apenas 11 anos de idade chamada Annika Seedal que desapareceu no dia 10 de setembro de 1996 na cidade de Kelkenheim que fica a cerca de 10 quilômetros de distância do túnel onde Tristan foi assassinado infelizmente ela nunca foi encontrada mas pelo que eu vi na internet o caso continua ativo e a polícia ainda tem esperança de solucionar o seu caso a única informação que se tem é que ela se separou da mãe na estação de trem da cidade e foi para um pet shop que ficava muito perto de sua casa e que ela foi vista perto de um carro que tinha uma placa do leste europeu mas não se sabe se ela chegou a entrar no carro ou se foi sequestrada no caminho para casa a outra menina se chamava Melanie Frank no momento do seu desaparecimento ela tinha apenas 13 anos de idade e no dia 16 de junho de 1999 ela saiu de casa no subúrbio de West Badden que fica a cerca de 35 quilômetros do local onde Tristan foi assassinado e deveria ir para uma loja comprar cigarros para sua mãe mas ela nunca voltou para casa de acordo com algumas testemunhas ela foi vista do lado de fora da loja como se estivesse esperando por alguém mas nunca foi confirmado se realmente era ela ou não e diferente de Annika o corpo de Melanie foi encontrado anos depois em agosto de 2008 só que o seu caso também permanece um grande mistério até hoje se a gente for comparar os três casos eles são bem diferentes talvez até o caso de Annika com o caso de Melanie possa estar conectado mas o de Tristan eu não consigo ver essa conexão e novamente a polícia não acredita que tenha sido o mesmo assassino e nenhuma evidência foi encontrada e infelizmente depois disso o caso voltou a esfriar e ficou dessa forma por mais de uma década até que em 2013 os investigadores decidiram reabri-lo dizendo que eles queriam dar ali uma nova olhada uma nova perspectiva porque parece que eles tinham várias novas pistas e eles acreditavam que poderiam solucionar o caso agora que novo olhar era esse eu não sei eu só sei que não levou a lugar nenhum menos de um ano depois toda a atenção se voltou para um único homem um novo suspeito chamado Manfred Manfred era um alemão que nasceu em 1946 não existe muita informação sobre o começo da sua vida então não dá para sabermos se ele deu algum sinal do homem terrível que ele se tornaria no futuro que vocês vão ver já já amigos e amigas se preparem em 1967 ele conheceu a sua esposa e no mesmo ano ele se alistou no exército e serviu por dois anos em 1969 ele saiu das forças armadas por algum motivo que eu não conseguia encontrar e depois disso ele começou a trabalhar em um lar de idosos que foi exatamente o local onde ele encontrou as suas duas primeiras vítimas depois disso só foi ladeira abaixo mas para quem o conhecia sua família seus amigos essa galera toda aí ele era um cara assim perfeito charmoso carinhoso super legal inteligente bem da hora e tal então imagine a surpresa quando a sua filha descobriu que o seu papai era um monstro o que acontece em 2014 a esposa de Manfred acabou morrendo e apenas 4 meses depois ele também morreu por conta de um câncer nisso a sua filha que já era uma adulta super crescida decidiu vasculhar as coisas do pai como quem não quer nada realmente sei lá ver fotos antigas quando ele era mais novo esse tipo de coisa até que ela descobriu que ele tinha um depósito que ele alugava ali já faziam vários e vários anos e quando ela chegou lá ela se deparou com alguns barris e lá dentro estava repleto de partes humanas gente como é que você lida com um trauma desse não lida né ou você surta também pode ser uma opção felizmente ela contou tudo para a polícia e só então foi descoberto que Manfred Seale era um serial killer 100% sádico as partes humanas encontradas nos barris pertenciam a uma jovem que ele havia torturado e deslembrado por um bom tempo imediatamente uma força tarefa foi criada chamada de Alaska e começou uma grande mega operação para descobrir todos os seus crimes e muita coisa foi descoberta Manfred tinha começado a sua onda de crimes no final dos anos 60 e só tinha acabado em 2004 as suas primeiras vítimas como eu falei foram encontradas no lar de idosos que ele começou a trabalhar após sair do exército e elas eram as suas colegas de trabalho depois disso ele passou a mirar em garota de programa e ele conseguia ficar um bom tempo sem matar outra pessoa e os seus assassinatos tinham de tudo desde sequestro tortura abuso sexual assassinato desmantelamento e canibalismo eu falei tinha de tudo e além de serem brutais ao extremo ele planejava cada um muito bem e até documentava tudo a polícia conseguiu encontrar vários esboços e desenhos que ele tinha feito que retratavam todo o processo e se vocês acham que acaba por aí não, não não acaba ele também tinha uma quantidade absurda de pornografia violenta e após vasculharem seu histórico de pesquisa na internet foi descoberto que ele tinha um interesse em necropilia e pelo fato de ele morar em Frankfurt na época do assassinato de Tristan ele acabou se tornando ali o principal suspeito mesmo que os seus crimes fossem bem diferentes em alguns aspectos em 2016 a investigação focou bastante nele principalmente pela forma que ele feria suas vítimas e isso era bem parecido com a forma em que Tristan foi encontrado com toda a mutilação e o roubo de partes do corpo mas conforme a investigação ia indo pra frente a polícia foi percebendo que tinham muitas diferenças nos casos e não tinha nada que provasse que Manfred estava ligado a esse crime sendo que ele documentava tudo se ele tivesse matado Tristan com certeza que ele iria anotar ou deixar salvo algum tipo de informação até mesmo como a forma de ele reviver o crime e as vítimas de Manfred sempre eram jovens mulheres ele nunca tinha escolhido crianças e nem meninos ele sempre teve um perfil de vítima muito bem definido e nunca saiu desse perfil então não faria o menor sentido que ele tivesse desviado ali completamente e atacado Tristan outra coisa é o fato de que Manfred sempre demorava muito tempo pra escolher a vítima pra observar a vítima e até mesmo no momento em que ele cometia o crime duravam tipo vários dias não é à toa que ele conseguia ficar muito tempo entre um assassinato e o outro sem fazer absolutamente nada já no caso de Tristan tudo foi feito muito rápido e acredita-se que durou ali apenas 20 minutos lembra da impressão digital que eu falei que foi encontrada ensanguentada em um dos livros escolares de Tristan então ela chegou a ser comparada com algumas impressões digitais de Manfred e nenhuma batia eventualmente os investigadores tiveram que parar de insistir nele já que não tinha absolutamente nada que o conectasse a esse crime e foi anunciado que Manfred Seale não era mais um suspeito e agora com o caso de volta aos holofotes todo mundo voltando a conversar sobre isso novas teorias foram criadas muitos voltaram para o fato de que acreditavam que o seu assassino o conhecia seja por meses semanas nas openagias e que em algum momento no parque ou até mesmo antes eles acabaram se desentendendo tendo uma briga uma discussão e uma coisa levou a outra e como eles conheciam há pouco tempo isso explicaria o porquê ninguém nunca tinha ouvido falar nesse homem talvez até o próprio Christian não quisesse mencionar para sua família por ser alguém que ele acreditava que eles não iriam aprovar poderia ser um criminoso poderia ser uma pessoa viciada em algum tipo de substância ou até mesmo um morador de rua eu acho que todos nós podemos né chegar ao consenso de que eles tinham marcado de se ver naquele dia afinal em momento nenhum Tristan foi visto indo para o médico e sim passando um certo tempo na estação de trem ou no parque como se estivesse esperando por alguém específico e aí que entra uma declaração muito importante feita por um dos seus professores ele disse que nas semanas anteriores a sua morte Tristan estava na companhia de uns caras mais velhos e pasmem mas um deles batia perfeitamente com a descrição do assassino disso a gente já consegue emendar para uma outra teoria relacionada a esse mesmo homem várias crianças chegaram a relatar que haviam visto um homem muito parecido com ele andando ali nos arredores da estação de trem antes do assassinato parece que ele era um morador de rua bem conhecido mas da pior forma possível porque parece que ele ficava aterrorizando as crianças constantemente anos depois um dos colegas de Tristan agora já o adulto chegou a dizer que realmente esse morador de rua era muito parecido com o retrato falado e que ele mesmo já havia sido perseguido seguido ali por aquele homem durante vários dias em um outro relato dado por uma das crianças que encontrou o corpo de Tristan naquele dia chegou a dizer que esse homem ele ficava se espreitando pelo bosque que ficava naquela região e que parecia que ele morava por ali já que ele sempre estava naquela área e algo bem interessante e assustador é o fato de que ela também disse que esse homem já tinha perguntado pedido para várias crianças comprarem alguma coisa para ele na cidade e que em troca ele lhe daria presentes agora que presentes eram esses eu não sei mas eu duvido que fosse coisa boa se formos seguir por essa teoria que é a que mais faz sentido até agora encaixaria perfeitamente com o fato de Tristan parecer estar esperando alguém talvez ele tivesse aceitado comprar o que esse homem queria e ele se aproveitou do fato de Tristan estar sozinho em uma área onde os adultos nunca passavam e chocantemente os pais e as crianças que tinham relatado sobre esse homem estranho, esquisito e suspeito que estava ali assustando as criancinhas da região eles achavam que era mais uma lenda urbana que eles tinham inventado apenas para assustar uns aos outros e não levaram isso a sério até a morte de Tristan depois disso as coisas mudaram bastante principalmente pelo fato de que após o assassinato esse homem simplesmente desapareceu puff eu não consigo nem descrever o quão frustrante esse caso é mas antes de finalizarmos o vídeo temos mais uma teoria a última teoria e a mais recente delas que envolve o nome que a gente já ouviu falar aqui no canal em junho de 2020 ninguém mais ninguém menos do que Christian Bruckner começou a ser considerado como um grande suspeito nesse caso caso vocês não se lembrem esse é o principal suspeito no caso da Madeline McCann e se você quiser saber um pouco mais sobre ele eu já fiz um vídeo aqui então é só procurar aí Madeline McCann Jay ZL vai aparecer os dois vídeos um contando sobre o caso e outro contando sobre essa atualização e falando um pouquinho mais sobre Christian acontece que ele foi linkado a uma série de sequestros e assassinatos de crianças sendo que a maioria aconteceu na Alemanha e em Portugal e não tem como não reparar que ele é muito parecido com o retrato falado feito no caso de Christian sério é surreal é muito parecido ou eu estou ficando completamente louca o que sempre é uma possibilidade no momento não se tem grandes evidências contra ele mas ele continua sendo o principal suspeito nesse caso hoje em dia vamos vendo aí os próximos capítulos durante todos esses anos de investigação do caso de Tristan Brubach os investigadores chegaram a tentar fazer uma conexão com o seu caso com casos de mais de 80 países para ver se tinha algum parecido semelhante que pudesse levar a alguém mas não existe nenhum caso parecido com o caso de Tristan ele é muito diferenciado e muito específico e até hoje não existe nenhum que tenha as mesmas características pelo menos nunca foi encontrado no mesmo ano 1998 o túnel Linderbach foi completamente fechado mas a história continua assombrando a comunidade de Frankfurt e meio que se tornou mais uma lenda urbana entre os moradores locais o seu pai Bernie Brubach morreu em dezembro de 2014 aos 59 anos de idade ele não se casou e nem teve outros filhos ele viveu o resto de sua vida de coração partido querendo saber quem era um monstro que tinha acabado com a vida do seu filho e esperando que ele recebesse justiça mas isso não aconteceu até hoje hoje em dia existe uma recompensa de 20 mil euros para qualquer pessoa que forneça informações que leve a prisão do suspeito e a solução do caso mas infelizmente esse caso permanece um grande mistério mas diferente de muitos casos antigos esse continua ativo e os investigadores ainda tem esperança de conseguirem solucioná-lo e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal e caso você tenha uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso você também tenha alguma história real de algum caso criminal aconteceu com você com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal de atleta que a gente tanto ama é só enviar para o e-mail ddmianoitestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio depois da minha noite ah se você não acompanha a aba da comunidade aqui do youtube nós teremos uma live amanhã sábado às 18 horas então se você vai participar comenta aqui também que eu quero saber e se você tem alguma dúvida que você queira que eu responda na live deixa aqui coloca sei lá uma hashtag vamos criar uma hashtag agora hashtag geyseresponde achei bem criativo acharam? é isso aí porque porque eu estou fazendo isso porque na outra live eu pedi para a galera colocar umas perguntas tanto no instagram quanto na aba comunidade eu esqueci completamente foi mal porque se você assistiu outra live foi um caos um completo caos foi ótimo então dessa vez eu vou me organizar um pouquinho mais e aí eu consigo separar direitinho as perguntas responder na live vou falar também sobre a minha fibromialgia que algumas pessoas tem algumas dúvidas né teve até uma seguidora que pediu que eu respondesse isso na live e vou responder as perguntas de vocês espero que vocês participem comigo e até amanhã tchau